Santana foi a Praia do Porto na Bahia para mais um show. Confira os melhores momentos. A Praia do Porto na Bahia. 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 Ela faz a onda que me apaixona Descendo, subindo Mexendo comigo, gostar do perigo Ela faz a onda... É muito simples, né? Desce, faz a dança, ó Subindo Mexendo comigo, gostar do perigo Ela faz a onda que me apaixona Descendo, subindo Mexendo comigo, gostar do perigo Vai, faz assim, faz assim, vai E você, todo o perigo Muito obrigado 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 É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu vou namorar de feliz Hoje eu vou pegar sua mão na minha curta Eu vou pegar o meu amor Tem frio, Joveque? Tem frio, Joveque? Eu vou pegar sua mão na minha curta Eu vou pegar sua mão na minha curta Eu vou pegar sua mão na minha curta Já foi 19 anos Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Eu vou pegar sua mão na minha curta Eu vou pegar sua mão na minha curta E rebola, mentinho Vai contar uma moça Você tá com carinho Beijou tanta porra Só não me arranha Pra minha tua moça Me empilhar na reserva Na cama E rebola, mentinho Vai contar uma moça Vem cá com carinho Beijou tanta porra Só não me arranha Não se fica mais gostoso ainda E o barulho, não tem nada E rebola, mentinho Vai contar uma moça Vem cá com carinho Beijou tanta porra Só não me arranha Não se fica mais gostoso ainda E o barulho, não tem nada E rebola, mentinho E rebola, mentinho E rebola, mentinho Beijou tanta porra Só não me arranha E rebola, mentinho 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 Eu adoro quando ela mete o louco Sobe, 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 sobe Tem seu cachorro, tem seu cachorro Tem seu cachorro, tem seu cachorro Tem seu cachorro, Angânese, um cachorro A Пропareola, a bebê tá querendo de novo No varedão, ela joga o budão, de pó por a mão ela tá Ela não quer amor, ela quer sacanagem No varedão, ela joga o budão, de pó por a mão ela tá É foco, foco, bota a bota, whisky, gelo e red Babalu, é foco, bota a bota, whisky, gelo e red Babalu, é foco, bota a bota, whisky, gelo e red Babalu, é foco, bota a bota, whisky, gelo e red Babalu, é foco, bota a bota, whisky, gelo e red Babalu, é foco, bota a bota, whisky, gelo e red